Vamos lá! Preparados? Vamos iniciar a terceira parte da 19ª sessão. Lufanos atacam novamente. Vocês que decidem o tempo em que a cena se passa, lembrando que é o último dia de aula, e a gente pode começar com vocês na sala comunal da Lufa-Lufa. Tá, então, pode ser depois do almoço? Do jeito que manda. Pode, Serafim? Claro, claro. Então tá, perfeito. Vocês almoçam e vão, assim como todo aluno normal, para a sua sala comunal arrumarem as suas malas. E depois de arrumar, vocês têm a ordem para voltarem para o salão principal, para participarem do discurso final, enfim, da celebração. E aí vocês percebem que talvez seja um bom momento para fazer o que vocês tanto queriam, porque a sala comunal da Lufa-Lufa está relativamente vazia. Serafim, eu acho que agora é a hora. É, acho que é agora ou nunca. Sim, demoramos bastante. Vamos, agora é a hora. Vamos. Você já tá com a capa? Eu não sei, eu perdi o nome da linha temporal. Acho que já. Ela tá com a capa, Mestre? Tá sim, tá sim. A cena dela foi realizada em dias antes até. Então, vamos com a capa só para garantir? Será que vai precisar? Ah, eu não sei. Pode ter mais alguém ali perto. Tá bom. Pode ser então. Eu acho que não sei. Tá bom. É contigo. Meu Deus, sou homem indeciso. Mas e se alguém vier aqui, tipo... É o quarto do Bessa, eu acho que não tem problema. Eu acho que vai ter mais problema se alguém visse a gente com a capa. É, ainda mais que a gente já perdeu ela uma vez, melhor não vamos abusar. Vai, vamos sair. Sim, vamos. Ok. Onde é que é o quarto do Bessa? É, primeiro vocês entram no corredor da ala masculina, né? E vão se encaminhando. Inclusive, o Seraphim passa ali do lado dos seus, né? Você percebe que os quartos, ali na Lofofilho, são meio que divididos por ano. Então, dentro da ala masculina, tem o quarto dos primeiranistas na frente. Depois, mais pro fundo da toca, tem o quarto dos... Segundanistas, que aí no caso é o seu. Você até pode apontar ali pra Zoia, e o turma aqui. E aí vocês continuam seguindo. Eu ia fazer isso, eu juro que eu ia fazer isso. Ah, eu sabia, tinha certeza. E vocês vão seguindo. Vocês sabem que ele tava no último ano, então vocês vão caminhando até o final do corredor da toca, pra aproximar do quarto dele. Ali, existem quatro quartos. Então, vocês têm 25% de chance de acertar qual é o quarto do Deus. Tem algum que tá, tipo, mais empoeirado e tal, que parece que não abre muito? Todos os quartos são divididos entre quatro pessoas, né? Então, não é como se o quarto dele não fosse habitado. Ah, tá. Qual a sede aqui é, Serafim? São quatro portas, uma depois da outra. É, são duas, e aí na frente, outras duas. Eu não faço ideia. Você nunca viu ele aqui? Eu já vi ele aqui, mas... É, podem rolar... Você rola um intelecto, e a Zoe rola um astúcia. Eu fui lá, e eu passei o meio do funcionário, e o meio do que eu fiquei. É... Você viu ele... Ah, a Zoe que tirou nove? É, você nunca viu, você sempre foi muito desatento. Você já entrava no seu quarto, pronto pra dormir. Você ia pra sala, ela foi ainda pronto pra dormir. Nunca parou pra pensar qual poderia ser o dele. Mas, Zoe, você escuta, em um dos quartos do lado esquerdo, uma... Um choro. Um choro bem baixinho, assim. Talvez se você não tivesse parado realmente pra prestar atenção, você nunca escutaria. Eu faço sinal de silêncio pra ser afim, e se eu sou um horror... Você tá ouvindo isso? Ouvindo o quê? Não, eu tô ouvindo alguma coisa? Eu vou pra perto da porta e te chamo. É, quando você aproxima ele da porta e encosta o ouvido, você passa a escutar, sim. O que será que é isso? Será que... É um choro, né? Mas... Será que alguém chorou no quadro do dois? Pode ser, né? Você quer, né? Eu acho melhor você entrar primeiro. Pra... Porque seria menos estranho, né? É, uma garota aqui no... Um comentário dos garotos. Acho que não pega muito bem mesmo. Tá. Ah, vai. Ah, é. Tá. Eu tento abrir a porta. Ok. Mas você abre com tudo, ou você abre como? Não, eu... Eu... O giro se ama também, você abre, tipo, devagarinho. Tipo, não pra ser furtivo, mas só pra não chegar chegando. Ok. Você abre e... Na quarta cama, a cama mais próxima ali da janela, você encontra uma garota. Uma garota mais velha, é... Chorando ali em cima da cama dele. Ela chora baixinho e... Ela parece tão desatenta. Num primeiro momento, quando vocês abrem a porta, ela nem parece escutar, assim. E ela tá segurando... É... Um objeto. Vocês identificam ela como sendo... Merlia Saltman. É... Aluna do... Quinto ano. Mas vocês nunca tiveram muito contato. Eu olho pra Zoey e sussurro. Zoey... Tem uma garota aqui. Além de você. Eu... Vou do lado dele, pra ver. É... É a nossa apanhadora, não é? É. O que ela tá fazendo aqui? Vamos... Vamos conversar com ela? Sim. Mas com calma, ela tá chorando. Tá. Eu vou impressionando dela, devagarinho. Ok. Eu vou junto. Assim que ela... Ela escuta ali o... Passo de vocês na... Estralando na madeira. Ela se vira, assim, assustada. E ela guarda. Ela tá segurando alguma coisa, né? E chorando. Ela prende, assim, junto ao peito. Zoey... Será? O que... O que... O que vocês estão fazendo aqui? É o... Esse é o dormitório masculino. É. O que que você tá fazendo aqui? É dar uma cotovelada nele. Você tá afim? Eu... Eu não tô... É... Vocês dois que estão errados. Eu não tô certo. Eu... Eu... Eu me perdi. É. É. Eu nem devia estar aqui, verdade. Eu... Eu tava saindo... Eu tava saindo agora mesmo. Eu vejo ela chorando. Eu vou lá dar um abraço, assim. Você tá chorando por causa disso? Dando palminhas, assim, atrás das costas. Por... Por ter entrado no quarto errado? Não. Não. Na verdade, não. É que... É complicado, tá? Vocês são novos demais pra isso. Você era amigo do danço? É... Amiga, é. Eu era. Eu era, sim. E ele... Ele desapareceu, hein? Parece que ninguém... Ninguém liga, ninguém... É como se ele... Se eu tivesse existido. Eu tentei... No outro dia, quando... Ele não apareceu... Na mesa do café da manhã, eu... Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Ele... Ele era um monitor. Ele tinha que estar guiando os alunos do primeiro ano. Mas ele não... Ele não surgiu e... E os professores não... Não dão a mínima. Eu não consegui falar com ninguém. Ninguém me escuta. Ninguém... Sei lá. Eles parecem só que... Não se importa. E agora eu não sei o que eu faço. Eu já olhei em todo lugar. Eu já... Procurei por ele. O Vladimir... O... O relador disse que talvez ele... Vem embora mais cedo. Saiu... Antes. Era o ano que ele ia se formar, mas... O Danço adorava esse lugar. Ele jamais ia fazer isso. Eu... Eu não devia estar falando isso para vocês, tá? Desculpa o... Desabafo. Eu só... Estou desesperada. Eu faço carinho nas costas dela. É, a gente também estava procurando ele. Né, Seraphim? É, a gente... Vem aqui na esperança de achar alguma coisa. Alguma pista de onde ele pode ter ido. A gente também está preocupado. Claro, ele era o nosso amigo. Quando a gente chegou aqui, ele guiou a gente pela escola e ensinou tudo para a gente. Sim. É, ele... Sempre foi assim, ele... E aí ela abaixa um pouco a guarda, quando vocês falam que estavam procurando por ela também. E vocês percebem que na mão dela, assim, tem uma... É uma espécie de uma carta que ela está segurando. Ela logo abaixa, assim, tenta meio que... É, que esconder por debaixo da perna dela. Ela ainda está... Ela volta a se sentar, né? Na cama dele. Eu... Ele era assim, ele... Ele sempre foi muito simpático com todo mundo e... E fazia o que podia para ajudar as pessoas. Você parece ter sido bem próxima dele, amiga... Amiga mesmo, né? É, eu era assim, ele sempre foi muito especial. Desde o primeiro ano, quando eu entrei, eu... Fique muito perdida, eu... Ele me ajudou muito. Você conseguiu encontrar alguma coisa aqui que pode ajudar a gente? Eu encontrei... Lá, olha, meio hesitante, assim, para vocês. Rola para mim um... Um bravura. Ela olha para vocês, assim, olha para o Serafim. Eu estava arrumando as coisas dele para... Para levar para o salão, de qualquer forma, e não deixar jogado aqui. Eu não estava fuxicando, entendem? Eu não... Sabe? Eu não estava mexendo nas coisas dele antes que vocês pensem em qualquer coisa, só que... Relaxa. Tudo bem. Deixa eu te falar. Só que... Eu encontrei um... Uma espécie de... Caderneta? Agenda? Eu não sei. Eu pensei que talvez fosse... Um diário e... E eu não ia mexer, sabe? Mas foi mais forte que eu, eu não resisti. Mas não adiantou de nada, porque quando eu abri... Estava... Um branco. É como se... Não tivesse nada, apesar de... De estar com o nome dele. A gente pode ver? Pode, claro. Mas foi... Uma grande... Uma grande decepção. Ela pega assim e realmente estende para isso uma cadernetinha pequena. Uma capa muito parecida com a agenda do Tom, assim. Mas ela é... Preta com umas listras vermelhas. E... Vocês folheiam... Completamente. Em branco. Eu não sei se... Não sei se tem... Algum tipo de segredo... Ou o que, mas... Eu não consegui adivinhar o que era. Que estranho. O dois não... Parecia do tipo que... Teria essas coisas secretas, assim. É... Eu também achava isso. Será que... É escondido por alguma porção? Ou... Algum feitiço? Eu não sei. Eu imagino que se... Realmente tiver... Tiver alguma coisa escrita, ele... Ele deve ter escondido com algum feitiço e... Precisaria de alguma senha para... Para descobrir. Eu não sei. Senha? Eu nem tenho cabeça para pensar sobre isso. Ah... Você não sabe algum feitiço que... Revela essas coisas? A gente não aprendeu nenhuma. Ah... Eu não sei se ia funcionar, ele... Se for... Uma palavra senha, eu acho que só... Só a senha mesmo, ia abrir. Como a gente bota a senha? Você precisa... Pelo menos os que eu vi até hoje... Precisa apontar a varinha e falar a senha. E aí... O diário se revela, mas... Se errar, pode ser perigoso. Em alguns casos, eu já vi... Em alguns casos, eu já vi... Feitiços que... Auto... Se auto-incineravam... Ou se auto-manchavam... Coisa desse tipo. Eu ia tentar uma coisa, mas agora eu... Não sei. Tem alguma ideia, Zoe? Também estou com medo de acontecer alguma coisa. Meio, você conhecia ele há mais tempo do que a gente. Você acha que... Vale a pena tentar alguma senha? Você tem alguma ideia? Eu não tinha parado pra pensar... Ele... Ah, ele... Ele não era movido por poder... Nem ganância... Ele gostava muito de poções. Talvez a senha possa ser alguma poção. O nome de alguma poção. Eu não sei. Pode ser tantas coisas. Ele também... Ele também gostava de... Madribol e... Eu não sei. É muito difícil... Apontar em alguma direção. Eu... Eu... Olho pra Zoe e eu, tipo, falo baixinho. Eu tento falar baixinho pra ela. Mas, Zoe... Eu tenho que tentar... Morgana. Shhh... Eu sou... O quê? Eu falo pra você ficar quieta. O que você disse, Serafim? Nada. Eu estou... Eu estou pensando em mais alto aqui. O que poderia ser a senha? Realmente alguma poção? Sabe qual foi a poção que ele fez quando ganhou o torneio? Talvez seja essa. Serafim, ele olha pro Zoe e, tipo... E só mexe a boca. Tipo, a gente tem que tentar. Sem falar nada, tipo... Bom, Morgana não foi. Acho que não tem nenhuma poção com esse nome. Mas tem alguma poção com o final Ana, assim? O nome de uma poção com o final Ana? Nossa, agora você não pegou, hein? Gente, cabeça, não sei a gente falar não. Tô dizendo que a Miranda acabou de sair agora. Nossa, a senhora vem quer muito chutar, que é senha Morgana, quer? Eu também. Hora que você falou senha. Aham, aham. Eu acho que ele quis dizer... Uma poção que veio da Unganda. O... O... O Dust tinha comentado que poderia ter alguma coisa interessante lá. Não sei. Não sou tão boa em poções, assim. Você sabe de alguma? Ah, lá. Eu sei que na... O Ganta fica aquela escola, né? Eles são bons alquimistas lá. Sim, sim. Sim, deve ser isso. Mas ainda assim, eu acho muito arriscado... Chutar desse jeito. Tem algum jeito mais seguro de descobrir, será? Você achou mais alguma coisa aqui? Mais alguma pista que pudesse levar ele? Não, tem as roupas dele. E aí você percebe que ela dá uma olhada, assim. E as roupas estão dobradinhas, assim, em cima da cama. E algumas estão meio que separadas da pilha das roupas normais, assim. É um pouco estranho. É um pouco estranho. Ô, mestre. E... Você tinha falado que ela tinha uma carta debaixo da roupa. Seria essa a caderneta ou é algo diferente? Não, não. Esse é o diário do... Do... Que ela entregou pra vocês. Ah, tá. O que ela tava escondendo, né? Não. O que ela tava escondendo era uma carta mesmo. Ah, tá. O diário ela entregou pra vocês. Ela pegou ali da pilha de roupa e entregou pra vocês. Eu tento fazer discretamente pro ser afim, tipo. Ela tem alguma coisa debaixo da roupa. O ser afim só tenta concordar, tipo. Enquanto, tipo, eu olho em volta. Minha porção da beleza, ele não deixou ela ali largada por acaso, não, né? Não. Verdade. Melia, você pode ajudar a gente. A gente pode ajudar você a arrumar as coisas. Essas roupas aqui vão todas juntas. E eu começo a meio que tentar fazer ela se levantar, sabe? Colocando no malão e tal. Ela se levanta e pega a carta dela. Ela tenta enfiar meio que dentro da roupa, assim. É, mas é perceptível já. Eu ia adorar que vocês ajudassem, sim. Eu já dobrei tudo. É só colocar dentro da mochila. Eu olho pra Zoe, assim. Eu chego perto dela e falo no ouvidinho dela. Pergunta da carta. Discretíssimo. Melia, você ia deixar essa carta aqui? Ah, vocês viram, né? Tá, isso é um pouco embaraçoso. Não era bem pra vocês verem isso. É, é uma carta que eu escrevi pra ele, mas... Eu posso dizer... Eu ia entregar essa carta antes dele desaparecer. Sabe? Só que não deu tempo. Ah, sim. Você vê que o Serafim bota a mão no bolso dele quando ela fala isso, né? Rapidinho, sabe? Quando a pouco... O arrependimento de... Os olhos dela voltam a lacrimejar. Eu... Às vezes a gente... A gente fica tão preocupada com inseguranças e... E medos que... A gente esquece de fazer o que realmente importa. Se eu tivesse dado essa carta pra ele no dia que eu escrevi... Uh... Eu não estaria tão arrependido agora. Serafim vai até a figura mandando assim. Eu entendo, eu sei como é. Mas... Não é sua culpa. Agora já foi. A gente... Vai fazer o nosso melhor pra conseguir encontrar ele. E eu dou um abraço nela. Ela abraça de volta e aí que ela... Ela chora... Começa a... Ela volta a chorar realmente. E... Inclusive sente as lágrimas dela... Caindo assim no seu... No seu ombro. Ei, tá tudo bem. Pode chorar. Mas bom, a gente... A gente vai conseguir descobrir o que aconteceu com ele, tá? Sim. E a gente conta pra você. É. Pode contar com a gente. Obrigado, eu... Obrigado, eu... Não queria que vocês estivessem me vendo assim. Não se preocupe. Tudo bem, relaxa. Eu tiro um boletom, sei lá... Um casaco dele da... Que tava no malão... E... Entrago pra ela. Bem... Não sei quando a gente vai encontrar ele, mas... Pelo menos pra você ter alguma coisa dele pertinho de você. Não lembra disso. Sério? Vocês... Isso não é um pouco estranho? Não, eu não esqueceria. Tá. Obrigado, eu vou... Vou levar as coisas dele pro... O principal. Se você quiser... Pode ir arrumando as ruas. Eu e o seu afim, a gente leva. Não precisa se preocupar. Não. Tá. Tá. Obrigado. Obrigado por... Por ajudar, em sério. No ano que vem, eu quero ver se eu consigo organizar... Um grupo de busca... Alguma coisa pra tentar ir atrás dele. Pode contar com a gente. É. Relaxa. A gente vai estar sempre aqui pra te ajudar. Obrigada. E ela sai assim com... Dando passos lentos e... Completamente... Cabeça baixa. Fecha a porta, Serafim. Eu fecho a porta. E vocês ficam sozinhos... No quarto dos Lufanos. Ela gosta tanto dele. É. Tudo que Serafim fala, eu saio do meu trabalho. Se a senha for Morgana, eu juro que eu vou encontrar ele e eu vou matar ele. Você quer tentar? Mas isso sempre é ruim. É. Não sei. Mas tem que tentar. Você também acha que é Morgana? Eu acho. Deus era assinado por ela. Ah, que idiota. Então. Vamos. Vamos, vamos. Eu... A gente me coloca do lado dele, perto do diário. Eu abro o diário assim. Vai você ou vai eu? Eu posso ir. Tá. Eu não posso ir pra hoje. A coragem, pessoa. Eu me dando a varinha e falo, Morgana, e só deixa um olho aberto assim, sabe? Tipo, não quero nem ver. Ok. Vocês, né, com o diário aberto, fazem isso. Eu boto o óculos e estou olhando. E ali na primeira página, vocês veem uma tinta surgindo. E ali tem um escrito bem diferente, diversificado. É escrito Diário de Dance Ground. Primeira parte. E aí tem uns desenhos, assim, a letra é bem infantil, inclusive, dessa primeira parte. Provavelmente, ele possui esse dinheiro há muitos anos e desde o primeiro ano ele vinha escrevendo nele. Existem alguns recortes, assim, é assim que vocês falam o feitiço. Essa primeira parte do diário, ela se infla como se ele, de fato, colecionasse alguns recortes. E assim que vocês viram a primeira página, está colada ali, na parte de trás, uma carta. A carta que ele recebeu, convidando-o pra Hogwarts. Olha, Zoui. Deu certo. É. E... Acho que tem todos os anos dele aqui. Eu vou lá pra última página, assim. Será? É, a última página, você vira o diário ao contrário, né, abre na última página e está em branco. Parece que realmente vocês liberaram apenas a primeira parte do diário. A grande, mais da metade, assim, do diário de trás pra frente, ainda está completamente em branco e neutro. Ah, eu acho que deve ter mais alguma senha. Eu acho que a gente vai precisar ler essa primeira parte pra tentar adivinhar o que o dois usaria de senha pra outra metade. Sim, tomara que a segunda parte não seja ela feia. Seria ridículo. Não, não. Não, 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 não. Não, não vai ser. A segunda parte deve ser algo mais voltado pra poções ou não sei. Sim, tomara que a gente descubra algo sobre... Eu quase contei pra Amélia sobre a Mordana ser a líder lá daqueles do... Desmascarados. Sim. A pita do Johan. Sim. Mas, ela parecia gostar mesmo dele. Não queria que o coração dela fosse quebrado. É, não, não. Você tem razão. Tadinho. Zoe. Você lembra quando a gente estava lá no estéreo, depois dos espelhos, de frente pra aquela fumaça? Fumaça? É, aquele portal, sabe? Ah, sim, sei. Você lembra aquele casal assustador, você era vendo tipo uma tremidinha assim, esse abraço? Sim. É, de vampiros que estavam falando com a gente? Aham. Lembra que o cara disse que ele viveu por muito tempo, quase a eternidade, e precisou achar aquela mulher pra fazer sentido e passar até o fim com ela? Falou pra achar alguém também? Aham. Tem isso da Melia, tem escrito a carta pro... pro Douglas e tudo, e... Sim, tadinha. Ela deve estar sofrendo tanto. Aham. Zoe. Aham. Você deve ser assim, se aproxima e dá um beijinho nas mãos. Você arrega os olhos assim, sem saber o que fazer. É... Com essa história toda, eu... Eu só não... Não podia esperar mais. Ele puxou a carta e entrou no voo, e a caminheta tava. Meu Deus. Meu Deus. Se entrega pra vão. Eu acho que é coisa de Lufana. Ele tá tipo super vermelho, super envergonhado, ele olha e volta. A Zoe tá totalmente vermelha, assim, sem saber o que fazer. Paga a carta. É... Eu... É... Você combinou com ela? O que que aconteceu? Lá tá totalmente vermelha. Eu... 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 Eu não sabia nem se eu ia te... Te... Entregar hoje. É... Você ia esperar ela morrer? Não! Ah... Pronto, tá aí. Ele virou de Cosmos. A Zoe fica um pouco sem saber, assim. Quer que mande a carta aqui no geral? Que eu mudei só no PV, né, Grazi? Não, não. Lógico, eu quero. Ela vai ler pra gente conforme ela for ler a carta. Meu Deus. É que vergonha, né? Nossa, mas é longo, né? Pode ler? Pode. Ai, que fofinho, gente. Com certeza. Ai, que fofinho. Ai, eu olhei as últimas... Ai, que fofinho. Lê, lê, lê. E o Ferafim fica de costa, assim, tipo, olhando pra porta pensando. Eu saio ou não saio? A Zoe tá totalmente vermelha, queimando um pouquinho, assim, de vergonha. É... Cara, Zoe. Zoe. Eu não sei aonde estaremos quando você falou essa carta. Nem o que eu vou ter feito ou dito até lá. Mas isso não vem ao caso. Eu tô escrevendo isso pra te agradecer por esse ano. Que passamos juntos. Todas nossas aventuras no ministério. Com a divina e bom. Em todas as coisas que fizemos juntos, que não foram poucas. Mas, Zoe, eu só queria te agradecer por estar comigo esse tempo todo. Todas as vezes que você me salvou e salvou a todos nós. Pode encher o peito e se orgulhar, pois você é uma heroína muito melhor que o super-homem. E seja lá qualquer outro herói que você conhece. Não importa o que vem acontecer, sempre se lembre das pessoas que você ajudou e serão sempre gratas a você. Sobre mim? Cara, não sei por onde começar. Zoe, tu mudou minha vida de cima pra baixo. Já não consigo mais imaginar como seria sem você esse sentimento. Esse sentimento cresceu dentro de mim. E não consigo mais segurar isso dentro. Ai, que fofinha, gente! Eu tô com medo. Muito medo. Não acho que seja seguro você ficar perto de mim. Mas... Mas ainda assim quero ficar cada vez mais perto de você. A Zoe, tipo, tá surtando assim, enquanto tá lendo. Zoe Jones, eu te amo. Pronto, falei. Zoe, se estiver tudo bem por você ficar comigo... Você quer namorar comigo? Aguardo sua resposta. Serafim lava o good. Hoje na verdade, ele tá encarando a porta. O nariz dele tá tocando assim na porta. Ai, gente, um minuto eu tô surtando. Muito fofo! Deixa a Iris saber disso. A Zoe, ela fecha a expressão e, tipo, vira ele com tudo assim. Como assim não é seguro ficar perto de você? Tá maluco? E ela dá um beijinho nele. Ele só explode, tá ligado? Ele só tá, tipo... A mente dele é dentro do tal azul. Oh, que bonitinho. Ai, gente. Ai, que fofura, meu Deus. E aí, Zoe? A Zoe, ela se afasta, assim, totalmente curada e só aciona com a cabeça. É, eu quero, assim. Serafim, ele tá, tipo, super sorrindo e ele te dá um abraço, assim, te levanta. Meu Deus, eu quero gritar agora, mas eu... A gente vai ser pego. E eu acho que não seria legal. Mas como funciona isso? Eu acho que eu nunca namorei com ninguém antes. Eu também não. Eu não sei. Ah, eu não sei. Ele pode te dar um abraço. Ela é tão boa. Ai, eu não sei, mas eu tô tão feliz, Zoe. Eu também tô. Tomara que a Erika não fique brava. Ah, relaxa. Por que ela ficaria? Não sei. Se bem que ela sabe. Deixa eu ver que você vai tentar com aquele sorriso bobo que nem se ele quiser, basta. A Zoe tá totalmente vermelha ainda, mas ainda sorrindo. Vamos... Vamos arrumar as coisas do 2, a gente tem que arrumar nossas coisas também. Vamos. Nossa. E pensar que se não fosse pela invasão do Dust e a Melia, não ia acontecer isso, pelo menos não agora. Eu não sei. Eu... Estava te pensando em te entregar depois, mas... Isso da Melia parecia um sinal, sabe? Ai... Ai... A Zoe termina também. E ai? A gente vai levar mesmo as coisas dele? Será que não? Ela não deixou passar nada? Eu não sei. Não... Acho que a gente pode levar. Acho que não tem mais nada que... Seja importante. Enquanto a gente tava arrumando as coisas dele, a gente achou algo legal, mestre? Algum ingrediente de poção assim? Uma máscara ruta? Alguma mascarinha? Uma virita séria? Não, o diário mesmo. É que vocês nem deram uma lida, né? Ah... Ainda não falta muito tempo pro pronunciamento da Agatha? Falta um pouquinho. É... Coisa de meia hora ali. Ah, então eu sento na cama, bato do lado pro Seraphim e eu quero abrir. Pra pelo menos ler um pouco. O Seraphim senta do seu lado, ele bota as duas mãos assim entre as pernas dele e tipo fica olhando pra baixo totalmente vermelho. Ele não consegue tipo olhar pra vocês direito. Ele já tá seguindo ordens. É... Vocês ficam sentadinhos então lado a lado ali na cama do Daz. E... E folheando o caderno ele é como eu mandei ali em cima, né? Ele tem cheio... Ele tem vários recortes. Várias coisas coladas e tal. E aí... Vocês vão vendo algumas passagens, né? A primeira folha ele tem a carta de Hogwarts. Aí... Ele escreve, assim... É... A data, né? Que era do primeiro ano dele. Ou seja, sete anos atrás. 1932. É... É... Eu nem acredito. Eu sou um bruxo. Eu não sei o que isso significa. Eu achei que só mulheres podiam ser bruxo, mas... Pelo jeito eu também posso. E agora... Eu vou pra uma espécie de castelo. Um castelo encantado. E... Vou aprender a ser um bruxo. Eu não sei exatamente o que isso significa. Mas eu tenho certeza que vai ser incrível. E um ponto de exclamação, assim... E aí tem um desenho que ele fez de... Ainda na... Na... Na hora ele tava usando... Lápis, né? Grafite. Pra... Pra desenhar. Ele desenhou uma... O que ele imaginava ser um castelo. Mas tá completamente diferente do... Do que é o castelo de fato de Hogwarts. Aí vocês passam ali algumas páginas. Comprei... É... Acabei de comprar esse caderno... Num tal de... Biboca... Biboca diagonal. Ele... Me disseram que ele é mágico e... Que ele pode guardar todos os segredos do mundo. Não que eu tenha algum segredo, mas... Isso vai ser interessante. Aí... Pulou algumas páginas. Não sei o que eu escrevi antes. Tudo que eu escrevi apagou. Meu Deus, o que eu faço? Pulou algumas páginas. Cheguei no castelo. Ele é... Incrível. Exatamente como eu tinha pensado. Eu lembro que eu fiz um desenho nas primeiras folhas. Mas ele tá... Invisível agora. Mas eu tenho certeza que tava igualzinho ao que eu pensei. Igualzinho ao que é esse castelo. É... É muito mágico. Eu fui escolhido por uma casa de... Um texugo. Eu acho que é legal. Eu gosto de texugos. E texugos são legais também, então... Tá tudo certo. E aí pulou algumas páginas. Eu... Faço um mês aqui hoje no castelo. E muita coisa estranha. Mas... Eu tô gostando. Tem... Um pessoal chato que me enche o saco. E... Até agora a minha aula favorita foi a aula de poções. É... Muito mágico a gente poder misturar... Uma coisa e outra coisa e... Virar algo completamente diferente. Outro dia eu descobri... Que eu posso misturar... Uma asa de... Algo que aqui... Eu chamo de borboleta, mas eles tem um nome mais difícil. Com uma espécie de líquido pegajoso e... E bem... Virou alguma coisa viva. Falaram que... Chama... Ocetino... Ou poçonito... Ou algo assim. Mas foi legal. Eu acho que eu mandei muito bem. Eu cutuco... Acho que eu mandei muito bem. Falaram que pouquíssimas pessoas conseguem fazer algo desse tipo. E eu fui uma delas. E... Tem aquela garota também. Que sentou do meu lado na aula de poções. Tudo bem que ela... Ficou com um pouco de nojo quando eu fiz o poçoetino, mas... Ela é linda. Quando eu vi, eu achei que era um anjo. Perguntei se ela realmente era uma humana ou... Ou se ela era algum ser mágico e... Ela deu risada. Depois ficou toda vermelha. E... Por algum motivo depois ela me jogou uma zaração, mas... Eu acho que é porque eu falei besteira, né? Ela não deve ter gostado. Talvez pra ele seja algum tipo de ofensa. E ele faz um desenho, assim, de... De uma garotinha com... Um cabelo meio... Parecido com a Maya, assim. Um cabelo meio Chanel. Vocês pulam algumas páginas. Morgana. O nome dela é Morgana. Eu escutei falando hoje nos corredores e... Nossa, ela é linda. Eu não sei porque que toda vez que eu... A vejo, eu suspiro. E... Ela sempre que me vê faz alguma coisa também, mas... Não é suspirar. Ela... Na verdade, ela me joga uma zaração. Sempre que me vê. Tá ficando meio chato isso já, mas... Não tem problema, porque... Daqueles... Dois segundos antes dela me acertar com a zaração, eu consigo olhar nos olhos dela e... Mas tudo vale a pena. Passam algum... Algumas folhas. Final do... Primeiro ano. A casa da Sonserina ganhou o campeonato das casas. Eu... Ainda não sei bem o que eles ganham com isso, mas... Parece que eles levam bem a sério esse tipo de competição aqui. Por que que a gente não podia só... Ter todo mundo da mesma casa e parar com essa bobeira? Por que que a gente precisava... Competir? E é... Isso não faz muito sentido pra mim. Todo mundo aqui é bruxo e todo mundo pode usar magia. A gente podia todo mundo ganhar. Faz muito sentido. Mas... No trem... Voltando pra casa, eu... Tentei entrar no vagão dela e sentar lá, mas... Era uma armadilha. Ela tava sozinha e... Eu achei que era a oportunidade perfeita. Só que eles haviam... Colocado alguma coisa em cima. E... Bem, quando eu abri a porta... Minha roupa toda ficou suja de... De... Alguma coisa colágena. E eu não parei de vomitar... Lesma até chegar na estação King Cross. Eu não sei por que que ela faz isso. A gente não pode só ser amigo. Ela riu muito da minha cara. Eu sei que ela olhou meio de canto de olho e... Eu acho que ela tava fazendo aquilo só porque... Os amigos dela estavam juntos. Um dia ela ainda vai me respeitar. Um dia ela vai querer estar do meu lado. Eu tenho certeza disso. Passam algumas páginas. Minhas férias estão sendo horríveis. Os pais acham que eu sou uma espécie de... Aberração. Um monstro. Eles olham pra mim como se... Não fosse mais a mesma pessoa e... Eu acordei a noite com... Tendo um pesadelo e... Sem querer algumas coisas do meu quarto levitaram. Minha mãe entrou no quarto desesperada e quando ela viu aquilo... Eu nunca vi a minha mãe daquele jeito. Ela... Me bateu muito. E eu... E morrendo de medo e... Não conseguia fazer nada além de chorar. Acho que... É por isso que a Morgana ri de mim. Devem... Eu ouvi falar... E... Conseguem alguns bruxos ler a mente das pessoas. Se eu voltar na... No ano que vem e ela ler minha mente assim... É que eu vou ser uma piada pra escola de vez. Eu... Vocês não dão um jeito nisso. Não tá certo. Pulam... Algumas partes... E... Algumas folhas... Hoje é o dia que eu finalmente volto. Eu volto pra Hogwarts! Vários pontos de exclamação assim... E outro desenho do castelo... Mas dessa vez muito mais... Parecido... Do que... Do que... O primeiro desenho que ele fez, né? Dessa vez eu... Vou tomar cuidado. Esse ano vai ser muito diferente. Eu tenho certeza disso. Eu... Vi ela sozinha de novo. No vagão do trem. Tá mais bonita ainda. Tá deixando os cabelos crescerem e... Ela parecia triste. A primeira vez... Ela e a irmã... Estavam em vagões separados. Eu lembro que no primeiro ano elas eram... Como unha e carne. Elas não desgrudavam nunca. E agora... Elas... Estão diferentes. Eu fui sentar... No vagão com... Bom... Os meus amigos. Eles são do alufaluco também, mas... Eu sinto que eu não me encaixo muito bem. Eles falam sobre... As coisas bobas. Eu não tenho muito interesse. Então... Eu fiquei lendo... Um livro de herbologia. Depois que eu descobri que... Poções e herbologia tem... Herbologia tem tudo a ver. Eu... Eu... Passei a gostar mais ainda dessa matéria. Eu ainda não tive aula sobre, mas... Eu tenho certeza que quando eu... Vai ser incrível. Passam alguns... Passam algumas folhas. Eu cheguei no castelo e... Normalmente tem alguma coisa muito errada. A Morgana e a irmã não... Conversaram nem um segundo sequer. Elas nem... Se cumprimentaram no grande salão. Depois que acabou a cerimônia, elas não... Foram sentar uma do lado da outra. O que será que está acontecendo? Pulou... Outra folha. Foi nomeado um monitor novo para a Lufa-Lufa. Eu não gostava muito do antigo. Ele parecia... Concentrado em outras coisas. Não dava muita importância, mas... Isso é diferente. Ele disse que a gente pode contar para ele... Para o que precisar e... Ele é muito engraçado também. Um dia... Um dia eu quero ser igual a ele. E... Todo mundo da Lufa-Lufa parece gostar desse cara e... Todo mundo cumprimenta ele com uma espécie de apelido. Ele é... Muito maneiro. Um dia... Pulou algumas folhas. Hoje... Saindo do banheiro... Aconteceu algo... Aconteceu algo horrível. A... Alguns garotos da... Da Sonserina, eles... Eles... Me levitaram... Minha roupa, eu... Não sei como eles conseguiram fazer isso, mas... Machucou. E... Eu não tinha conseguido... Terminar de... Colocar minhas roupas para sair do banheiro, então... Eles me arrastaram para fora... Ainda só com as roupas de baixo. A Morgana viu, eu fiquei com tanta vergonha. E vocês são surpreendidos com uma batida na porta. E... Vocês estavam bem imersos, assim, na leitura e... Quando vem aquilo... Se... Se... Asustam, né? E a... E a Merlia, ela entra por ali. É melhor vocês virem, eu acho que já vai começar. Vocês perderam a noção do tempo ou quê? Consegue... Eu consigo esconder... O diário consegue? Aham. É... Vocês perderam o tempo, o que aconteceu? Vamos, anda logo. Sim, claro, claro. E eu pego as coisas para levar para lá. É, eu também pego as coisas e... E aproveito que já é no caminho, já... É, agora quem já tem que pegar as nossas coisas, já? É... É, isso. Vocês já começam... É... A descer para o salão principal. Quero saber antes do que passar na cabeça de vocês ali. Cara, o... O Seraphim está surpre... Está surtando, né? Completamente... Do Lela da Cuca. E... Mas ele está, tipo... Pensando nisso do... Do 2. Pensando que, tipo... Se o pessoal da Sunset irina fazer isso com ele... Então deve ser um pessoal que... Está se formando esse ano, sabe? Sim. Ou que já se formou, né? Não tem como saber. É, exato. Ele está... Pensando um pouco nisso. Pensando... Tipo... O que será que tem no restante do diário. A Zoe começou lendo toda animada pelo que tinha acontecido. Mas... Foi aquilo de 100 a 0 muito rápido. E meio que... Acabou desanimando total ela. E ela até estava com um pouquinho... Umas lágrimas mesmo nos olhos. Imaginando o que ele tinha sofrido. Porque ela nunca tinha imaginado... Ele desse jeito. Porque ele sempre pareceu... Amigo, assim... De todos. Uma pessoa... Uma pessoa... Bem alta as tal... Que não sofreria isso, sabe? Certo. Perfeito. Bom... É... Vou adiantar já duas coisas para vocês. A parte que vocês desbloquearam do diário... Ela vai realmente só até o final do segundo ano. Quando vocês tiverem a oportunidade... A gente continua. E... Para vocês desbloquearem o restante... É... A... A segunda parte... Acho que até vocês conseguem desbloquear sozinhos... Mas o... A última parte... A terceira e última parte... Ela vai ser uma missão... É... Multicasa... Digamos assim... Vocês... Já adianto que é impossível vocês descobrirem... Sem a ajuda de uma outra casa específica por aí. Enfim... É... Vocês descem lá para o... Para o grande salão. É... Todo mundo está reunido, assim... Todos os alunos. E... Vocês veem o Alec e o Corvos também... Meio que atrasados, assim... Entrando... Para o... Para o grande salão. Eles estão... É... Meio que... Ofegantes também. E vocês se encontram ali na... Na... Na porta. Todos os professores já estão sentados e alinhados ali na mesa. É... É... Prontos para realmente encerrar. O que quer que seja. Mas vocês são... Surpreendidos. Do lado de fora... E... Tanto os corvinos na biblioteca... Quanto... O... Vocês lá no... No quarto do DAS... Não perceberam que... É... É... Uma chuva torrencial tomou conta da escola. A chuva faz tanto barulho do lado de fora do castelo... Que até mesmo abafa o som das conversas que estão rolando dentro do salão. Enfim... Vocês quatro se encontram aí se quiserem trocar uma ideia rápida. São os últimos a entrarem no salão. Repito. Tchau. 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 parede lá. Cheia das notas, é. Eu me pergunto como que ele fez aquilo. Bom, então ele é bem estudioso. Sim. Bom, vocês já tem tudo preparado pra pras férias? Já fizeram as malas e... É, acabei de fazer as minhas. Estava na correria. Vocês estão prontos? Animados pras férias? Ah, sim. Eu vou conseguir passar um tempo com meus pais e tirar algumas dúvidas sobre algumas coisas. Nossa, Al, que é verdade, né? Você não viu eles? Ou você já viu eles depois de a Zoe faz um aceno com a mão, tipo, voltar à vida? Ah... Não, na verdade. Naquele dia que a gente foi no ministério, eu terminei não... Mas se meus pais estão vivos? Vocês vão descobrir isso na próxima sessão. Meu Deus, o ministério. Eu lembro que eu ia tentar falar com eles quando a gente tava com a mãe do Corpus, mas teve tanta coisa que eu esqueci. Meu Deus. Descobri na próxima sessão. Ah, não, não falei com eles ainda. Ah, mas... Bom, a gente vai ter bastante tempo durante essas séries. É verdade. Ai, que bom. E aí vocês veem a Miranda se levantando. A Miranda não. A Rágata, perdão. Se levantando ali e indo em direção ao púlpito. E vocês percebem que ela vai começar. A gente tá atrasado. Vamos, vamos. Até mais. Depois a gente se fala. Até... Depois a gente se fala. Até logo. Até. Só um minuto.